Porque a cada quatro anos, o mês de fevereiro tem que ser um pouquinho mais longo. A nossa equipe de reportagem também foi atrás das respostas pra você. O ano bissexto ocorre quando o mês de fevereiro se estende por mais 24 horas e termina no dia 29. Este físico da USP ajuda a nos explicar a confusão na cabeça de muita gente, um assunto que envolve matemática, astronomia e história. O ano é o tempo em que a Terra leva pra dar a volta completa ao redor do Sol. Ou seja, 365 dias. Certo? Mais ou menos. Porque a conta não é exata. Não é exata, são 365,25 dias. Tem mais 0,25 é um quarto de um dia que dá seis horas. Essas seis horas que se acumulam a cada ano são compensadas quando somam 24 horas. Ou seja, um dia a mais no mês de fevereiro. A medida foi adotada ainda na Roma Antiga pelo imperador Júlio César com o calendário juliano. Assim, o calendário segue compatível com o ano solar. E o tempo da natureza, como a chegada das estações do ano, por exemplo. Então, as estações do ano iriam correndo ao longo do ano. Em vez de ter o início do verão, da primavera, do outono e do inverno em dias bem determinados, esses dias iam variando de um ano pra outro. Poderia ter a primavera em dezembro, por exemplo. Seguimos aqui com os assuntos repercutindo.